Bom, então a proposta aqui é mostrar para vocês essa parte do Canvas de Aprendizagem agora de uma forma sistematizada, em detalhes, e depois mostrar uma segunda perspectiva que eu vou chamar de ortogonal, que eu vou chamar de Canvas de Ciência. Então, o Canvas de Aprendizagem, a ideia dele é justamente que a gente... Eu acho que a ideia do Canvas é funcionar primeiro, e eu acho que isso é uma coisa importante. É funcionar como um checklist, no sentido de que o Canvas obriga vocês a se perguntarem se vocês prestaram atenção nisso, se vocês prestaram atenção naquilo. O Canvas também funciona como uma declaração de que você está consciente quando você projeta uma atividade, de que o que você está propondo tem a característica X, Y ou Z, tá certo? Então, ah, eu estou consciente de que eu estou trabalhando com tal característica, com tal coisa no que eu estou desenvolvendo? Então, vamos passar aqui por cada um dos caras. Então, eu tinha... A proposta é que ele seja na forma de um quadro, tá? Então, eu estou botando aqui o... Eu coloquei aqui um... Eu vou disponibilizar para vocês, né? O Canvas, ele está assim na forma de um quadro, e a ideia é que você produza ele também na forma de um quadro, porque visualmente você tem uma percepção de como o Canvas está organizado. De como os itens, o seu checklist ou as suas coisas estão organizadas. Então, tem esses quatro quadros, apresentação, reforço, pensamento autônomo crítico, rede e colaboração. E com o texto que eu tinha originalmente pensado como uma coisa independente, eu estou considerando como uma parte da apresentação, porque eu acho que isso simplifica o Canvas e também o contexto tem muito a ver com a forma como você apresenta aquilo que você está propondo. Então, o quadro de apresentação, a ideia é que ele mostra, ele pensa, você pensa, como um material apresentado para os participantes em termos de abordagem e de recursos, tá certo? Aí entra a questão da... É como eu falei, do contexto. Então, o contexto, ele tem que ser pensado de duas maneiras, certo? O que você está propondo, o que você está fazendo, ele se insere no contexto de quem está participando, certo? Então, aquilo ali realmente está no contexto ou é um contexto que é diferente. Por exemplo, eu estava assistindo na televisão outro dia um programa de cozinha, eu não vou citar nomes nem o canal, mas é só para dizer assim, em que é uma brasileira que grava um programa de cozinha nos Estados Unidos, tá? Legal. Só que aí, quando ela fala assim, ela fala assim, tá bom, vamos comprar as coisas. Aí quando mostra, acompanha as coisas, as frutas não são daqui, né? Aqui tem muita coisa que você não vai nunca achar aqui, ou se você achar aqui é uma fortuna, né? E ela mostra um monte de produtos e coisas e lojas que você tem coisas que realmente... Aí você fica pensando assim, bom, mas será que isso... Qual a importância do contexto? A importância do contexto é que eu quero alguém que me ensina o negócio que eu vá encontrar no mercado municipal ou no meu supermercado, tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão é o inverso. É como o contexto motiva você. Então, é aquela ideia de você partir do contexto. Você pegar um problema que o cara tem, né? Como o da dengue. A dengue é uma motivação, é um problema real que você tem. Dali você parte e puxa o que você tá fazendo. O outro aspecto da apresentação que eu quero chamar a atenção são os recursos, certo? Então, a ideia é assim, como é que você explora os recursos que você tem para a sua atividade? Então, eu acho que assim, o que que você... Você permite que a pessoa use áudio, vídeo, página, mapa? Como você consegue interligar esse negócio? Eu consigo colocar um conteúdo em cima de um mapa, né? Por exemplo, a ideia de fazer um jogo da dengue, você poderia imaginar um mapa e você poderia imaginar pessoas anotando lugares que seriam foco em cima do mapa, que isso ia ser usado para outras pessoas jogarem. Então, a ideia é como, que tipo de recursos você disponibiliza para fazer, para apresentar o que você quer. Aí depois vem o segundo aspecto que é o que se chama de reforço. Eu realmente não gosto muito desse nome, para falar a verdade, mas foi o melhor que eu achei até o momento. Depois, se alguém tiver alguma sugestão de nome... Mas é porque uma parte da aprendizagem envolve que você repita, repita, repita. Isso não é ruim, tá? Isso foi muito estudado pelo pessoal do behaviorismo, estímulo-resposta, aquelas coisas que a gente viu, mas não é necessariamente uma coisa ruim. É uma coisa necessária às vezes. Por exemplo, você está aprendendo a cozinhar. Você tem que cortar a cebola várias vezes até você aprender a cortar a cebola direito. Você está aprendendo a dançar. A dança não é só a criatividade, né? Você tem que aprender a técnica. Você tem que repetir, 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 até você dominar aquela técnica. Você está aprendendo... Então, qualquer coisa que você queira aprender, tem uma parte, certo? Que você quer reforçar até que você tenha aquelas ações que eu vou chamar de ações de base que você executa até sem reflexão, né? Na hora que você aprendeu uma técnica de dança, você não vai precisar mais ficar pensando sobre ela. Você vai fazer. É como dirigir. Você vai fazer sem pensar ou andar de bicicleta, tá? Muitas vezes você pode ensinar por repetição a pessoa a usar um tipo de ferramenta, né? Por exemplo, aprender a cortar quando você está aprendendo a cozinhar, né? Então, você pode fazer por repetição fazer o cara cortar isso, cortar aquilo, cortar aquilo. Porque por repetição ele vai aprender a usar uma faca na cozinha por repetição. Então, isso é para mostrar para vocês que não é só um exercício, aquele exercício que você fazia no colégio, né? Dez vezes você resolvia uma função de primeiro grau. Isso também é importante. Mas tem outras formas de repetição que são importantes quando você está aprendendo. A ideia do pensamento autônomo e crítico é pensar aqui aquilo que a gente tinha visto no construtivismo, no construcionismo, lembra? É quando os educadores começaram a dizer assim, olha, é o cara que participa da atividade que constrói o próprio conhecimento. Ele é que vai lá e faz o negócio e constrói. Então, para isso, eu tenho que incentivar quem está participando a agir com autonomia e criatividade para resolver problemas. Então, autonomia quer dizer, você tem que dar o problema para o cara e o cara tem que ter autonomia, você tem que dar para ele a tarefa de resolver, certo? E aí, o próximo item que é cometer erros e achar os próprios caminhos passa a ser fundamental, porque... E aí, por exemplo, uma técnica que é muito usada nessa área é o Problem-Based Learning, que é a aprendizagem baseada em problemas. Você dá um problema para o cara e diz, resolve esse problema. Por que isso exercita autonomia? Porque o cara tem que achar o caminho dele para resolver o problema. Ele pode errar, cometer erros, está certo? Ele tem que ser criativo. Então, às vezes, ele tem que dizer assim, putz, eu não estou achando, mas ele tem que ir por outro caminho e exercitar a criatividade. Então, quando você pensa em pensamento autônomo e crítico, orientar ganha mais força do que ensinar. Você imagina o cara aprendendo a resolver o problema e você guiando ele, orientando ele nessa resolução, tá? Estão acompanhando? Se vocês quiserem... Então, alguns... Aqui eu estou propondo um checklist de coisas que você devia pensar para ver se o que você está fazendo tem um pensamento autônomo e crítico. Por exemplo, a atividade que você está propondo permite que o aluno explore os próprios caminhos e crie, certo? Então, eu dou espaço para a criatividade, eu dou espaço para ele fazer do jeito dele, mudar, modificar e tal. O pessoal estava propondo receita, por exemplo. Será que dá para o cara... Receita que eu digo é medicamento... Não, como é? Saúde natural. Eu dou a possibilidade do cara dar uma mudada no negócio e mostrar uma adaptação que ele fez, por exemplo, tá? Isso pode exercitar o pensamento autônomo, né? E eu sempre faço o paralelo com a cozinha, né? Por exemplo, eu estou vendo lá um site que tem uma receita que diz para eu usar manteiga. Será que se eu usar azeite, funciona? Então, às vezes eu vou usar azeite e vou aprender que não funciona errando. Ou vou aprender que funciona e vou compartilhar com os outros. Olha, eu fiz com azeite, ficou bom, tá? Aí a possibilidade do cara compartilhar o que ele fez, né? Então, o que você fez permite que o participante cometa erros? Porque eu já vi umas atividades que você faz o cara seguir exatamente o que você faz. Faça exatamente como eu, não mude nada. Então, quando você faz isso, será que você está incentivando que ele tenha um pensamento crítico? Porque ele precisa errar. Erro é fundamental para que você possa ter autonomia. A atividade questiona e desafia o participante? Então, uma das coisas que eu ensino, por exemplo, lá no museu, onde eu trabalho, a gente faz muita apresentação das exposições. E uma das coisas que eu falo para os mediadores é, não é só para você ficar mostrando as coisas e falando para quem está assistindo. Pergunta para eles, questiona. Então, lá tem uma exposição onde a gente fala como os seres vivos veem as imagens, né? A luz, etc. E aí, uma das coisas que eu digo é, pergunta para os participantes, por exemplo, lá tem um exemplo de vários seres, né? Alguém já que sabe o que é uma planária aqui? Olha eu fazendo a mesma coisa com vocês, perguntando. Alguém sabe o que é uma planária? É, aquele bichinho que parece, né? Então, tem um exemplo lá que é uma planária. Aí eu pergunto para quem está assistindo a exposição. Quem já viu uma planária? Aí também depende. Se for criança pequenininha, geralmente... Qualquer coisa que ele viu, uma minhoca, ele quer participar, ele vai dizer que é. Mas, às vezes, até cometendo um erro, ah, é uma minhoca. Aí você, não, minhoca não, minhoca é diferente. Olha como é que é a minhoca. A minhoca não tem... Aí, veja, você dá a possibilidade do cara criar, do cara seguir o caminho dele e cometer o erro. Então, questionar é uma forma de você permitir que as pessoas cometam erros. ou expressem a sua opinião e você vai guiando e orientando ele, tá? Finalmente, rede de colaboração. Que é uma das questões que a gente viu, né? Que você trabalhar em rede, certo? Em colaboração com as pessoas ou no contexto, é muito importante para a aprendizagem, né? E eu acho que a coisa de colaboração você pode ver no espaço local. Então, no espaço que eu estou preparando, né? Eu estou pensando nas pessoas trabalhando em colaboração, lembrando aquela ideia de que em colaboração a gente geralmente aprende mais, de forma mais efetiva, né? Agora eu posso pensar a ótica da rede. Rede aqui pensando a internet ou as redes sociais, né? Eu tenho um espaço digital. O que eu estou propondo? Tem a prever. Prever quando eu digo, está planejado para considerar um espaço de rede ou digital, onde eu compartilho as coisas, onde uma pessoa pode dar pitaco na outra, etc, etc. Tá? Aqui eu também estou propondo um checklist. Por exemplo, a atividade que você está propondo, permite que o participante compartilhe o conhecimento com outro participante? Tem alguma forma de ele fazer isso? Então, tem um vídeo interessante que eu até mostrei para vocês, do Kids Hack Day, né? Que ele fala assim, a atividade tem que ser de um jeito, simples de um jeito, que permita que a criança, ao aprender como se faz a coisa, ela possa ensinar uma outra criança. Então, às vezes, a tarefa a ser simples ajuda você a se apropriar do conhecimento e compartilhar com uma outra criança. Tá? Então, o compartilhamento faz parte do processo. Então, não é assim, ah, faz o negócio e depois se der, você compartilha. Não, às vezes, você pode tornar o compartilhamento parte do processo. Certo? Então, o participante é motivado a buscar conhecimento antes de compartilhar o seu? Lembre-se de como vocês fizeram a atividade de propor jogos educativos. Tá certo? Eu disse para vocês, antes vocês vão lá, vão escolher uns cinco jogos, vão olhar lá, vão ver como é que eles, né? Como é que eles estão apresentados, como é que eles participam, como é que abordagens têm, que ideias você tem, antes de você propor o seu. Então, essa é uma forma de você motivar. Ele faz parte do processo você olhar o que os outros fizeram. Então, sei lá, na hora de propor uma nova receita, será que você olhou o que os outros fizeram? Como é que eu motivo isso, né? Uma coisa interessante, eu gosto muito, é o sistema de publicação e revisão da literatura da ciência. E eu falei para vocês de alguns sistemas modernos, né? Em que você submete um, tem as revistas abertas novas, que tem assim, você submete um artigo, tem um comitê que faz uma primeira revisão, né? E se a coisa estiver fazendo sentido, interessante, você publica. Então, você tem uma revisão por pares, por um especialista também. Só que depois isso fica aberto para a comunidade e a comunidade pode fazer crítica àquilo. Pode dizer que está usando, pode dar like, pode referenciar o seu trabalho. Aí você tem um segundo nível de... Então, explorar essa forma, compartilhar como parte do processo da aprendizagem, que aí quando eu leio um artigo, eu vou saber, sei lá, o quanto ele é referenciado, o quanto ele é citado, também faz parte de como eu me aproprio do conhecimento. Aí vocês podem pensar se no que vocês estão propondo tem um mecanismo, um ambiente, alguma forma que motive o compartilhamento de coisas. Tá certo? Vocês exploram a rede social? Então, tem alguns casos aqui que eu fiquei pensando como é que a rede social pode ser usada. E pensem que a rede social pode ser explorada não só durante a atividade, mas você pode explorar a rede social antes e depois. Antes. Você pode preparar as pessoas, mostrar o material, fazer as pessoas comentarem. Quem já fez aquilo, quem participou, pode fazer comentários e motivar você a fazer. tem muitos jogos que exploram isso. Que atraem as pessoas porque outras pessoas estão jogando. Então, essa ideia é do antes. O depois. Aí você dá lá um... Você permite que o cara compartilhe no Facebook algum nível que ele alcançou, alguma coisa que ele fez. Então, essas coisas são as principais. Ok? Então... Professor, pode voltar um slide rapidinho? Um slide? Sim. Põe, não. Você queria perguntar alguma coisa desse slide? Eu só queria... Tá. Bom... Eu vou...